Veja como é fácil realizar a sua assinatura de contrato digital pela central do assinante. Primeiro, você precisa baixar o app Detail Telecom através da loja de aplicativos do seu smartphone. Se o seu smartphone for sistema Android, você deve abrir a Play Store. Se for iOS, você deve abrir a App Store. Assim que você acessar seu aplicativo usando o login e senha, você irá até a opção Contratos, que abrirá sua lista de contratos. Na lista, você irá localizar o que estiver sinalizado em vermelho e abrir. Assim que o contrato em vermelho for aberto, você selecionará a opção Assinar. Para poder assinar o seu contrato, você vai precisar tirar uma foto de frente e depois do verso do seu documento com foto. Logo em seguida, você vai tirar uma foto sua segurando esse documento. Assim que você tirar a foto, irá aparecer a mensagem Imagem capturada com sucesso. Então, basta clicar no botão Enviar para que a sua foto seja validada. Após o envio da foto, aparecerá o campo Assine Aqui, para que você preencha com a sua assinatura. E assim que você salvar a sua assinatura, aparecerá a confirmação que o seu contrato foi assinado com sucesso. Pronto! Viu como é fácil? Detel. Completa para você! Pronto! 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 Pronto!